72 mil pessoas estão deixando Curitiba de ônibus para passar a Páscoa com a família. A maior parte dos passageiros viaja para o interior do estado. No vai e vem da véspera de feriado, um cuidado especial com a bagagem. A dona de casa, Maria de Lourdes Silveira, arruma os ovos que ela pretende entregar aos netos em Rondônia, depois de 48 horas de viagem. Se não derreter na estrada... 72 mil e 800 pessoas devem deixar Curitiba neste feriado de Páscoa. Quase metade dos passageiros vai para o interior do estado. O Moarama. Quantas horas o senhor vai viajar? Aproximadamente 10 horas. A senhora. Vai passar a Páscoa com quem? Com a minha mãe. O movimento nos guichês das companhias foi intenso ontem à noite. Faltou passagem para algumas cidades. A procura está sendo bastante grande, para agora a Pava, Malé, União da Vitória já não temos mais. A procura por passagens para o litoral também foi grande. Quem estava na fila recebeu um folheto com orientações de como evitar o cólera. 860 ônibus deixaram a roda ferroviária. Para esta sexta-feira, a previsão é de que outros 530 partam de Curitiba.